Estava conversando com o Rogério, ele me disse que é uma proposta inovadora de design, de estética aqui em São Bernardo do Campo, né? De espaço também. E eu vim, de espaço também, eu vim conferir. Por isso que estamos de capacete aqui no meio da obra, terceira laje já terminando. São só três andares, né? O empreendimento, o Residencial Salvatore. Exato. Fica aqui no centro de São Bernardo do Campo, com toda a infraestrutura, com essa vista que você tem. É uma das vistas do apartamento, né? Sim, doido. Vou fazer suspense pra você vir conhecer o apartamento que tem a partir de 120 metros quadrados, com três dormitórios, uma suíte com closet, apenas sete famílias, né? Condomínio com elevador. Com elevador. Caragem no subsolo. Entrada social e entrada de serviço pra cada apartamento. Exatamente. Quer dizer, vai dar pra dividir muito bem. Você tem cobertura duplex com 240 metros quadrados. Exatamente. E com duas paradas de elevador. Com duas paradas de elevador. Quando você for fazer sua festa, você pode levar seus amigos direto. Direto pra lá. Não passar por dentro do apartamento. E você vai estacionar o seu carro no subsolo com toda a tranquilidade que você precisa. Além de estar numa região, você tá próximo da Anchieta, né? Que tá aqui do lado. Você vai pro litoral? Rapidinho. Vai pra São Paulo? Também rapidinho. Né? Saída 22 da Anchieta. Fácil acesso. Continuação da Freigaspar. Condomínio com segurança 24 horas. Com, é... São apartamentos, como eu falei, a partir de 120 metros quadrados. Mas você tem apartamento com 160 metros quadrados aqui, que é lá embaixo no térreo. Exatamente. Com jardim e quintal. E tem a cobertura com 240 metros. Uma sala pra dois ambientes, mais sala íntima. Se você quer fazer três ambientes, você fica à vontade. O importante é que você venha até aqui e conheça, tá? Você tem um empreendimento desse nessa região. Apenas sete famílias. Com elevador, com garagem no subsolo. Exatamente. Um apartamento desse tamanho, de três dormitórios, com preço. Você vai vir conversar com ele. Vai negociar, porque ele é bom de negócio. Então você traz a sua proposta. Traz aí... Ah, tem um apartamento, Rogério. Poxa, dá pra colocar no... Pode, pode. Tem o carta de crédito. Tem o carta de crédito. Quer fazer o financiamento direto com vocês? Não tem problema nenhum, a gente financia, aceita aí uma entrada, negocia. Tranquilidade total, né? Exatamente. Pena que tem poucas unidades. São só sete, é por isso que você tem que vir correndo. E eu tô sabendo que duas já foram vendidas, então você tem cinco. Vem correndo e não perca tempo, tá? Residencial Salvatore te esperando na Carlos Gomes. Número 93. É a continuação da Fregaspar, pertinho da Anchieta. De segunda a segunda tem um plantão, tá? Incorporação, construção, vendas... Opte em engenharia. E telefone? 4367-5022. Ou... 4367-4067. Bom carnaval e parabéns. Vai vender rapidinho. Obrigado.